O nosso objetivo é discutir com os dirigentes da área esportiva de todos os municípios do Paraná. Estamos fazendo isso de forma regional, região por região, hoje aqui na região de Campo Morão. Mas já estivemos na região de Londrina, Jacarezinho, Cornélio Procópio, Curitiba, Ponta Grossa, Ivaiporã, Pato Branco, enfim, já fizemos mais da metade do Paraná. Faltam apenas mais cinco regionais para serem feitas, das 12 e 13 que temos. Portanto, o objetivo é discutir com a comunidade esportiva os projetos que cada município vem desenvolvendo. E eles vão fazer um diagnóstico num período de 30 dias, levam daqui um questionário, recebem hoje essa informação, se preparam para executar esse questionário, voltam aos seus municípios, lá reúnem a comunidade esportiva e não esportiva, ou pelo menos as lideranças que discutem o orçamento público ou que discutem os projetos do esporte no município, elaboram esse questionário, preenchem, dá 30 páginas. E daí, daqui um mês mais ou menos, estaremos de volta, reunindo regionalmente cada um deles, novamente, para poder apresentar o trabalho regional. E deste extrato regional nós vamos consolidando numa política estadual do esporte para discutir com as federações, discutir com o governador, para poder mostrar ao governador o que tem de fato no município, o município, o que é feito no esporte do Paraná. E somar com o que nós fazemos na secretaria, em parceria com os municípios e também em parcerias com outros entes, como, por exemplo, as federações. Secretário, mas já há alguns projetos que o Estado já planejou para 2016? Sim, houve nenhuma. Já tem isso paralelo ao que já vem acontecendo na secretaria. Nós temos uma série de atividades, vários programas em desenvolvimento. Posso citar alguns que estão acontecendo agora. Por exemplo, o Top Talento Olímpico do Paraná, um projeto que já está sendo desenvolvido, que premeia e participa com o Bolsa Atlética para 1.600 atletas no Paraná, vários aqui da nossa região. Nós temos os jogos que já são conhecidos da população, jogos abertos que estão acontecendo agora, por exemplo. A regional aconteceu recentemente aqui na nossa região, foram 12 regiões do Estado. Nós temos agora a final dos Jogos Escolarizar, que vai acontecer em Apucarana daqui a uns dias. Neste momento nós temos 159 atletas do Paraná, inclusive alguns da região representando o Paraná nos Jogos Escolares do Brasil, que está acontecendo em Fortaleza. Só aí temos um investimento de meio milhão de reais para que esses atletas estejam lá participando. É investimento do governador Beto Richa nesse projeto, junto com a Secretaria de Educação. Enfim, temos uma série de atividades e pontualmente algumas ações em parceria com alguns municípios. Temos agora o programa PST Modalidades, que vamos lançar provavelmente neste meio de mês ainda, junto ao governador Beto Richa, com os prefeitos, enfim, alguns municípios que serão atendidos. E agora nós estamos somando com mais essa atividade, porque esta vai nos trazer subsídio para discutir com os deputados, discutir com o governador o que acontece de fato do Estado e o que nós podemos ser parceiro. E também pegar aquelas boas ideias que um município faz e que de repente um outro não está fazendo, não conhece ainda. Então essa é a integração desse trabalho. É dar uma chacoalhada no esporte para o Paraná.